E o primeiro passo é um reordenamento dessa área, então nós já notificamos as invasões, vamos remover todas elas, tem lava-jato, tem oficina, mas claro, a gente vai pensando também nos comerciantes, como a gente sabe que muita gente estaciona nesse canteiro, a gente está fazendo as baias para estacionamento, então as pessoas não vão perder as vagas aqui, sobretudo para os comerciantes. Nós vamos recapiar toda essa via e vamos fazer também, vamos também realizar aqui um passeio público que vai ser uma nova área de lazer, de prática de esporte aqui para a comunidade. Claro, vamos transformar essa área que hoje é completamente desordenada numa área para a prática de esporte, uma área de lazer, uma área agradável para todas as famílias aqui do Joaquim Leão. A obra inteira vai custar em torno de 590 mil reais, com recursos próprios da prefeitura, para devolver aqui esse canteiro central para a população que está com a ocupação totalmente desordenada e essa via em perfeito estado.